Olha o Android 20, o Dr. Mac Gero, direto do Dragon Ball Z, aqui para o canal. Aqui quem fala é o Diego HDM e hoje eu vou fazer o unboxing e o review dessa figura lançada para a linha SH Figuarts, produzido pela Bandai. O criador dos androides. É o cara que matou o deus e ancha. Mano, mas antes da gente começar esse review aqui, eu quero deixar minha homenagem ao Akira Toriyama, que é o criador do Dragon Ball, para quem não sabe, acho que todo mundo aí deve saber, ele faleceu agora no dia 1º de março, a notícia veio agora no dia 8 de março, que é quando eu estou gravando esse review, e pegou todo mundo de surpresa, deixou todo mundo em choque, ele não era super idoso nem nada, mas acabou falecendo e deixou essa obra magnífica para trás, é um legado que vai durar para sempre, grande responsável pela criação do meu canal, eu devo praticamente todo o meu trabalho e a minha vida ao Akira Toriyama, então, desde criança eu acompanho, é um dia bem ruim para mim, eu estou tendo que, assim, como se eu tivesse perdido um parente, sabe, o sentimento que eu tenho aqui, mas eu penso que ele ia gostar de querer que a galera continuasse a divulgar o trabalho dele, continuasse a propagar Dragon Ball para sempre, então, é isso que eu vou fazer aqui no canal, como sempre, e nunca vou deixar de fazer, então, nada mais justo do que um review de um dos personagens aqui no Dragon Ball Z, um dos lançamentos aqui para a linha, tá, então, se eu não demonstrar tanta alegria nesse review, vocês me perdoem um pouco, mas é que, foi agora há pouco, então, eu sei que também vocês vão ficar tristes com isso, então, vamos demonstrar respeito ao Akira, beleza, só um aviso, o review do Android 19 vai sair, não se preocupem, aqui o 20 acabou chegando na frente do 19, apesar do 19 ter saído antes do 20, mas, enfim, não se preocupa não, bora, vamos lá, abriu um estilete super saiedinho aqui, foi, mais um lançamento aqui no canal, deixa a caixinha de lá, a caixinha é bonita, e aqui o Dr. MacGero, o cara que matou, e Deus e Antia, você foi, macho para fazer isso, mano, olha a quantidade de acessórios aqui, tem DLC, bora olhar, bom, a DLC é a seguinte, é uma carinha do Goku suando, passando mal, porque, para quem assistiu, lembra, que o Goku tem uma doença no coração, nesse momento aqui da saga Cell, no início da saga Cell, dos androids, e aí essa carinha dele passando mal na luta, então, é uma DLC para esse Goku aqui, esse Goku horroroso, mas vamos lá, eu vou testar nele, eu vou colocar nele, quer dizer, mas não dá para pôr no 3.0, infelizmente, essas carinhas que eles fizeram para esse aqui, e é só para ele, cara, aí o Goku passando mal, põe a mãozinha no coração, que ele ainda não tinha tomado a remedinha, deixa eu encaixar direito isso aqui, aí põe a mão no coração, faz a posezinha dele abaixada, passando mal lá, e o Android 20, hum, você não é a grande coisa, mano, bem legal, mas não vou usar, o Dr. Maquigero tem nove mãos no total, sete extras, e duas de punho fechado, que já estou nele ali, nove, então tem mãozinha de apoio, mãozinha para sugar energia, mão relaxada, cara, eu gostei muito das mãos, está aqui o dispositivo para sugar energia, está aqui, vermelhinho, na palma da mão, só uma que não tem, as outras todas tem, bem legal, essas partes são legais, aqui está o bracinho cotoco, sem a mão, do Maquigero, e o cérebro dele, que quando derruba o chapéu, é isso que ele fica cobrindo com o chapéu, e ficou muito bem feito esse cérebro, olha isso, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vou colocar essas partes nele, controle remoto, para ativar e desativar os androids, tinha que vir, quatro carinhas para o seu madruga, digo, o Android 20, todas perfeitas, não tem uma carinha que você não fala, nossa, não parece, olha essa aqui dele gargalhando, olha que sensacional essa daqui, mano, olha ele olhando para a esquerda dele, essa olhando concentrado reto, neutro, e essa dando um sorrisinho de confiança, cara, todas perfeitas, parabéns, manda aí uma das mais perfeitas da linha, inclusive, seu madruga está impressionante, e aqui o próprio, deixa eu tirar o chapéu dele, eu vou colocar primeiro a carinha, está aqui, desse jeito, para colocar o cérebro, é só fazer o que eu falei, deixa eu só ver o lado certo aqui, eu acho que é esse, coloca o cérebro no lugar, está fixo, e aí é o jeito que você quer expor, não tem como expor com o chapéu, colocar o chapéu para cobrir, é um ou outro, e aí é legal colocar o braço cotoco, ou não, estou fazendo isso antes de tirar até o plastiquinho, pera aí, pelo menos tirar o plastiquinho, deixa eu colocar o cotoco aqui, puxou o bracinho, colocou o cotoquinho, já era, está aí, é para deixar assim, fica legal, minha mão, tirei o bracinho já, e tiro o cérebro, e volta o chapéuzinho dele para o lugar, no chapéuzinho da Red Ribbon, está aqui, não tem o que falar do visual, do MacGero, está perfeito, perfeito, cara, cara, eu fico me lembrando no começo, quando eles chegam, todo mundo com medo deles, e nem eram eles os androides, que o Trunks tinha falado, apareceram na ilha, não sei o que, a tal hora, tal dia, e estava lá o Android 19 e 20, todo mundo com medo, foi lá o Yant, e ainda levou um fatality dele, inclusive o Yant já vem com o DLC, dele, atravessando a barriga do Yant, aí os caras falam, você só deixa o Yant morto na coleção, mas os caras também não ajudam, claro que eu vou ter que deixar o Yant morto, fica uma mão sugando energia, a outra atravessando o peito dele, muito bom, ele tem esse cabelão articulado, ele é leve, você consegue articular para os lados, é um bom joint, então você consegue jogar para o lado que você quiser, ele é leve, não acredito que isso vai influenciar no equilíbrio da peça, mas a gente vai testar, o colete é um pouco brilhante, a luz está pegando aqui, olha que a minha luz é bem controlada, e a calça também, ele não é exatamente fosco, a pele é, a parte laranja é, a parte amarela é, mas a parte preta e marrom, tem um pouquinho de brilho, a articulação aqui da cabeça é muito boa, vai para o lado que quiser, não tem problema, os braços, olha, eu não tinha reparado nessa, eu não tinha reparado isso aqui, eu achei que o braço ia levantar inteiro, mas essa parte da roupa dele aqui, você não consegue deixar ele na horizontal, mas a manga tem uma articulação diferenciada, que deixa o braço ficar totalmente na horizontal, nossa, eu jurava que tinha que levantar inteira, que legal isso aqui, cara, é bem diferente mesmo, ele tem a articulação borboleta, tá aqui, nossa cara, essa é novidade, aí ele tem a articulação do bíceps, tá aqui, articulação dupla no cotovelo, punho vai mexendo, para o lado que quiser, ele tem a articulação do tórax, totalmente livre, e o abdômen também, a parte central aqui mexe também, então você tem um alcance excelente com o doutor, aí as articulações aqui, já dos 2.0, pelo menos a parte da cintura, você vai conseguir jogar a perna dele para frente, vai conseguir abrir um pouco só para o lado, só que quando ela está para baixo, ela abre, é a mesma coisa, ela não abre totalmente, toma cuidado aí, a coxa gira, ali no eixo, articulação dupla no joelho dele, beleza, tornozelo, totalmente livre também, a pontinha do sapato dele mexe também, articulação excelente, cara, me surpreendeu essa articulação do braço, inclusive, bem diferentona, tá, eu quero comparar ele com os androids agora, que eu sei que tem muita gente com dúvida da altura dele, né, às vezes parece que eles são muito grandes, muito altos, né, eu lembro quando saiu 19, a galera achou que ele é do tamanho do Majin Buu, não é, eles são pequenos, eles são do tamanho normal, Android 18, menor que ele, ok, peraí, deixa eu arrumar o pé aqui, aí ó, Android 18, pé com pé, ela é menor que ele, mais baixa que o Android 20, ok, o Android 17 é um pouquinho de nada mais baixo, o Android 16, filho é grande, mano, aí ó, aí tá certo, e por último, o Goku Feiyão, Super Saiyajin, que é um pouco mais alto que ele, né, deve tá certo, porque os outros estão todos corretos, o Goku mais alto que o Machin Zero, beleza? Então, visto tudo isso, eu vou pausar agora, eu vou deixar ele do lado dos outros androids, vou colocar um Goku ou outro do lado dele também, e vamos pro veredito, aguenta aí. Essa é a parte final do review do Dr. Maquigeru, né, o pai dos androids, o Android 20, criador do Cell, é o que causou todo o início aí da Saga Cell, o Trunks dando aquele aviso, a galera confundindo, né, o Yantia morrendo na mão dele, era óbvio que isso era necessário pra minha coleção, e é necessário pra galera que tá fechando a Saga Cell aí, pra linha CH Figuarts, né, a Bandai fez bem de lançar ele, o Android 19, junto dele ali, eu deixei os acessórios que eu não usei, deixei ele com a mãozinha pra trás, a outra com a mãozinha de sugar energia, a caixa de fundo, o Cell na forma 1 ali do lado dele, os outros androids do outro lado, e o Goku 3.0 atualizado Super Saiyajin, que aproximando dele, cara, ficou muito bom na minha opinião, o Bandai fez um excelente trabalho, como eu sempre digo, né, quando eles criam o negócio do zero, sem Ctrl C e Ctrl V, a chance de sair perfeito é muito maior, estranho isso, mas, é um personagem que não é fixo, né, ele aparece ali no início da Saga Cell, é lembrado depois, um pouco, mas, tem outros personagens mais importantes que saíram, como o próprio Yantia, que ele mata, e que saiu pior do que ele, né, vai entender o capricho em personagens que aparecem pouco, e alguns que aparecem muito, não tem tanto capricho, é um mistério, mas esse Android 20, na minha opinião, tá muito perfeito, tudo nele tá perfeito, eu não tenho o que reclamar, ele tem acessórios pra caramba, muita peça legal, ele tem DLC, personagem, que não é o grande vilão da saga, vir com uma DLC com outro personagem, falando do Yantia, que tá saindo agora, ele vem com a mão e um pedaço de tecido lá, pra você atravessar a barriga do Yantia, é, na mão do Android 20, então é uma coisa meio rara, gostei da Bandai ter investido nele, no Android 19, que vai ter review aqui no canal, não se preocupem, tá, então pra mim é nota 10, cara, não tenho o que tirar ponto desse MacGero, pra mim ficou perfeito, e é essencial pra galera que, monta de certa forma, o set da saga Cell, dos Androids, tá, aonde tem pra vender, esse MacGero nota 10, o meu veio da Rob Gank, mas já faz tempo, ele tava travado aí, muito tempo por conta da greve da receita, né, então já era pra ter saído esse review há muito tempo, mas ficou travado, o Android 19, por exemplo, é um desses problemas, né, tipo, o Android 20 saiu depois, o 19 eu recebi o 20 antes, e o 19 até agora não chegou, por conta deles estarem desentulhando o que tava parado lá, até agora ainda tão desentulhando, mas você vai encontrar no AliExpress, eu vou deixar link pra vocês aí na descrição do review, e aí é só conversar com o vendedor lá, beleza? Vale a pena na minha opinião, tá? Nota 10, super recomendo pra vocês, valeu galera, se inscreve se não for inscrito, um abraço, fui!